Por isso tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Tava sumidinha aqui do YouTube, mas vim da hora da minha graça um pouquinho. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tava sumidinha porque eu tava fazendo curso, aliás, tô fazendo curso. Então, tô um pouco sumida, mas eu não vou deixar de trazer conteúdo aqui pro canal. Bom, deixa eu falar pra vocês. Gente, eu tô super feliz porque o meu esposo comprou um armarinho pra eu colocar todos os meus cremes de cabelo porque, gente, eu tô precisando de um armarinho. E aí eu vou mostrar pra vocês onde que fica meu armarinho, mas vocês não reparem na parede. Por quê? Porque a gente tem que pintar o quarto e tem que pintar a sala, tem que renovar a pintura da casa porque todo ano eu pinto, a gente pinta aqui o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, que é bem simples e a gente tem que sempre tá renovando a pintura da casa. E esse ano, o ano passado, a gente não fez isso porque a gente tinha outras coisas pra fazer, outras prioridades. Enfim, não fizemos. Aí eu vou mostrar pra vocês onde que ficam meus cremes, gente, mas vocês não reparam porque realmente tá uma bagunça e a minha bagunça vai até a penteadeira. Então, a bagunça tá tão ó, porque fazendo curso, eu não tô tendo tempo de organizar as minhas coisas, mas agora não tem desculpa. Eu vou mostrar pra vocês onde que ficam os meus cremes. E não reparem no meu cabelo, gente, porque agora que eu soltei ele, ele tava preso, tá parecendo bandido, tava preso. Eu soltei ele um pouquinho, passei um olhinho só e dei uma soltada nele. Mas ele tá assim, cresceu aí um pouco. Meu cabelo já deu uma crescidinha. E é isso, gente. Vamos virar a câmera e mostrar pra vocês, tá? Se vocês estão escutando o barulho lá fora, é meu esposo que está alisando o carro. Tá lá lixando o carro. Olha a parede do meu quarto, gente, é sério. Desse canto aqui, a parede tá horrível. Tá horrível, tem uns buraquinhos porque tinha um suporte aqui pra colocar creme, enfim. Mas eu aí comprei um armarinho novo. Essa parede aqui, gente, a gente vai pintar, mas primeiro eu vou ter que arrumar o armarinho aqui. Olha aqui onde que ficam as minhas coisas. Olha a cor dessa parede, gente. Olha aqui, ó. Fica tudo amontoado aqui, ó. Aí fica um pouco de creme aqui, ó. Vocês podem ver que tem bastante produto. Muita coisa que tem, gente. Acabou de chegar, era pra chegar no dia 22. Comprei no mercado. Ai, trabalha língua, gente. Mercado Livre. Meu esposo que comprou pra mim. Ele só não tem rodinha, mas o meu esposo vai colocar rodinha nele porque facilita pra não ficar na parede lá porque aí a parede realmente precisa de uma pintura e eu não quero encostar o armarinho na parede. diretamente na parede. Então, assim que ele montar, gente, assim que ele começar a montar e esse que ele vai montar, eu mostro pra vocês. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Ai, hoje eu tô baqueadinha, gente. Se eu falar pra vocês que o meu armarinho pequenininho, ele já... O meu esposo montou ele, mas eu não sei se eu vou futuramente trocar esse armário porque eu achei ele muito pequeno. Eu achei ele muito pequeno. Coube algumas coisas e algumas coisas não coube, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou montadinho o meu armário pra vocês. Mostrar como ele tá lá dentro com meus produtinhos, tá bom? Então, eu vou virar a câmera pra vocês. Gente, meu armarinho com meus produtos. Produtos de cabelo. Tem aqui, ó. São todos os meus produtos de cabelo, gente. Sério, ó. Tudo aqui é creme de cabelo. Olha. Tudo isso aqui, gente. É caixa de esmalte. Aqui, nesses potes de sorvete aqui, ó. Tem algumas coisinhas. Então, eu uso esses potes pra colocar as coisas dentro. Olha ali, outro pote. Mas o meu creme tá tudo aqui, ó. De cabelo. De cabelo. Aqui tá creme, creme lá atrás. Então, tem bastante coisa aqui, ó. Então, ficou assim. Aqui também tem um pouco de creme de cabelo. Então, tem bastante coisa minha aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Depois de montadinho que ele montou pra mim. Aqui ficou meio algumas coisas de cabelo. Então, é muita coisinha que eu tenho. Então, ficou assim o meu armarinho montado. Aqui também tem algumas coisas minhas aqui embaixo. Também, mas eu acho que é isso, gente. Se vocês gostam de vídeo assim, de organização, clica em gostei, se inscreve no canal. Toca o sininho pra receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Fica com Deus.